Beleza pessoal, estamos aqui na Alcina fazer um serviço em polimento e vitrificação Esse carro é o Corolla 2020-00, o mal dele, o que é? Lava rápido, aquelas boinas, poços de gasolina e lava rápido Manil lavador de lava rápido, usa esse fã aqui, para enxugar o carro É esse fã aqui, é muito agressivo para pintura O cara tem coragem de comprar um banho desse aqui, microfibre O cara tem coragem de ação com 20 reais de banho de microfibre Ou, esse aqui ó, eu gosto mais disso aqui É uma borracha, para enxugar o melhor que tem, na minha opinião Isso aqui não é um gris de arata, que nem um plano de algodão O cara tem que enxugar o carro, que é show de bola A gente vai usar o coquei aqui, para começar Vamos fazer um polimento bem agressivo, que tem muito risco, tem muito defeito na pintura Então vamos entrar com polimento agressivo, boina branca, massa número 2 Depois vamos vir com o liquidificador e no final a vitificação Primeiro passo, eu vou entrar com isso aqui ó Tradicional, não tem muita frescura não Não precisa ser 3M não Essa aqui ó, Politec Eu gosto da Politec Gosto pessoal Politec O Finesse 3M, eu gosto dele Boina amarela Líquido ilustrador Boina de espuma E o final é esse aqui ó O vitificador, show de bola Vou começar fazendo o que? Vou me papelar para o fogo Todo mundo que for borracha, vai me papelar Fita creme, não tem a mão de fita creme Me papel em todos os livros, nas grades Seria quase uma pintura Só me papelando para a gente fazer o polimento Para não manchar a borracha O vitificador, não tem a mão de fita creme Fizemos toda a cobertura do carro já, toda a parte de isolamento das grades, farol, embrema, vidro, tudo coberto, a lateral mesma coisa, feita a cobertura das rodas, dos vidros, retrovisor, todo feito a parte de isolamento do carro, pra gente começar a fazer o polimento. Vou começar a fazer a massa de polir número 2, aqui ó, vou começar a fazer a massa de polir, tá na mesaguinha, vou começar a fazer o polimento nela. Gostinho e risco aqui ó, seu olhado todo riscado, vou passar o polimento, assim, polir número dois. Boa aí na branca, aversiva. Vou estar usando a rotação, embaixo de 1.200 a rotação. Boa aí na branca, aversiva. Boa aí na branca, restava Join. Boa aí na branca, aversiva. Beleza. Boa aí na branca. Boa aí na branca. Boa aí na banca. Boa aí na camp heisba. Boa aí na banca. Boa aí na banca. Olha a diferença, estou passando só a máquina ainda, só a boina grossa. Olha aqui como está a sujeira, a pintura. Aqui foi feita só a boina grossa, não está finalizada ainda, só uma boina só. Já muda o efeito da lâmpada. Olha que coisa feia, cheia de risco. Aqui já não, isso só a primeira mão, vamos continuar aí. Você só empurrou, eu sei que se não foi empurrou um pouquinho. Finalizamos a parte do líquido polidor número 2, vamos para o Finesse 3M. Finesse. 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 Finalizamos a parte do polimento, ja está feita a parte do mato de polie, o Finesse e o liga de lustradora. Vamos limpar a peça para que estashamos salto e o ilícador dentro do molho. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.